A gente volta a falar agora do primeiro acordo firmado entre Rússia e Ucrânia desde o início da guerra e as perspectivas para o possível fim do conflito. Vamos conversar agora com o professor Manuel Furriella, professor de Relações Internacionais da FMU. Boa noite para o senhor, professor. Obrigado pela presença. Boa noite. Professor, o que é que permitiu esse acordo hoje, depois de quase cinco meses da guerra? Bom, primeiramente uma ótima sinalização. O primeiro grande acordo firmado pelas partes é que o armistício não aconteceu, cessar fogo acabou não acontecendo, os corredores humanitários foram parcialmente cumpridos pelas partes. Então agora a gente teve um avanço, não uma sinalização para o encerramento da guerra, mas um avanço em termos de algum tipo de composição consistente ter acontecido. Isso aconteceu por conta de uma grande pressão internacional, já que há um desabastecimento alimentar no mundo todo, há uma séria chance de termos uma crise alimentar sem precedentes recentes, inclusive a Organização Mundial do Comércio alertou o mundo todo sobre isso, a interrupção das cadeias de fornecimento no comércio internacional, inclusive indicando que o Brasil deveria ter um papel fundamental recebendo por parte da Rússia os insumos para os seus fertilizantes. Então há uma preocupação no cenário internacional. Então essa pressão internacional foi fundamental para que esse acordo acontecesse. E de qualquer forma, mesmo pelo lado da Rússia, que era o lado mais resistente na composição, já que a Ucrânia tem interesse não só em fornecer, obviamente, alimentos para o mundo todo, mas em receber os 10 bilhões de dólares que correspondem a isso que está agora estocado, receber esses dividendos, esses recursos, para que faça aí uma composição da sua economia. Então a Rússia acabou cedendo por conta dessa pressão internacional e para dar uma sinalização de que não seria ela a grande causadora desse problema internacional, mas sim propriamente uma disputa entre as partes. Então ela não queria ficar com essa conta amarga nas mãos no momento onde ela busca uma consolidação nos territórios que já conseguiu conquistar na Ucrânia. Professora, pergunta agora do nosso comentarista Miguel Daúde. Professor, boa noite. O senhor acha que poderão haver outros acordos? Desculpa te interromper. Não, não. Poderão haver outros e qual seria? Sim, eu acho que agora são duas situações principais que nós temos aqui. A Rússia não querendo continuar com essa crítica que vem sofrendo em relação à quebra do abastecimento internacional de alimentos, né? Já que ela, por conta das sanções internacionais, tem sido vítima propriamente desse processo, dessa guerra. E a Ucrânia, porque ela domina ali os principais portos ucranianos, ela não permite com que esses grãos sejam escoados, e aí a quantidade é muito importante, muito significativa. tem esse lado e o outro, é que ela já começa a desenhar um diálogo no futuro em termos de conseguir seção de territórios ucranianos, né? Porque ela mudou a sua posição na guerra. Ela entrou na guerra para conseguir uma vitória rápida e subjulgar a Ucrânia seus interesses, e nada disso acabou acontecendo no final das contas, e se redesenhou a guerra. Agora, a guerra, no caso, ainda na posição russa, é muito mais em conquistar territórios fronteiriços ucranianos, ligando a Crimea, que já é sua, e a territórios ali da Moldávia, da vizinha Moldávia, do que propriamente o primeiro cenário que era de submeter a Ucrânia aos seus interesses. Então, agora, eu acredito que sim. Não estou dizendo que é algo breve, não é algo para os próximos dias, mas como ela vai precisar, em algum momento, chegar a um ponto de diálogo para tentar manter esses territórios sob seu domínio via acordo, eu acredito que sim, pode ser uma sinalização. Não vai ser o melhor dos acordos se seguir os termos russos, mas pelo menos talvez seja um encaminhamento futuro. Rodrigo Constantino. Boa noite, professor. Eu quero pegar exatamente disso que o senhor disse agora, né? O Zelensky se pronunciou dizendo que um acordo de cessar fogo sem a devolução desses territórios conquistados iria apenas prolongar a guerra. Não há nenhuma possibilidade, pelo menos na minha visão, de qualquer acordo de paz que não envolva a Rússia ter, depois do que aconteceu até aqui, o direito, o acesso à parte desses territórios conquistados. O senhor acredita que o Zelensky está usando apenas de uma retórica para negociar ou realmente há uma intransigência em relação a esse sentido, o que prolongaria bastante a guerra? Sim, concordo contigo. E tem um ponto aqui que é interessante, não é? Que faz a gente rememorar um pouco esse conflito. Já falamos aqui, né? Na primeira semana, a Rússia queria pelo menos subjugar os seus interesses ou no mínimo, né? Que a Ucrânia fosse o Estado neutro. Na terceira para a quarta semana, quase se chegou a um acordo. E não se chegou a um acordo porque a Ucrânia se sentiu fortalecida pelo apoio internacional. E até propriamente porque teve uma resistência, né? Por parte das suas forças armadas que, de certa forma, surpreendeu, que ela não quis fazer a composição. E a composição ali não era de exigir nenhum grande território, a não ser propriamente a consolidação da Crimeia. Como esse acordo não aconteceu, mudou o cenário, mudou a proposição russa. Então, agora, óbvio que a Ucrânia não vai aceitar uma composição muito facilmente perdendo grandes partes do seu território, mas com certeza vai ser essa a exigência russa aí nas próximas semanas. Então, qualquer tipo de desenho de acordo fica difícil, por conta da Ucrânia, ter que perder territórios para ceder à Rússia. E a Rússia dificilmente, agora, com esse novo cenário, vai aceitar alguma composição que não seja nesse sentido, né? Então, eu acredito que a Rússia está tentando preparar o território, a sua imagem internacional, para tentar construir uma proposta a partir desse sentido. Agora, professor, qual a situação atual do confronto do ponto de vista militar? Nós mencionamos aqui, vamos atingir nos próximos dias cinco meses, desde o início da invasão. Como é que está a situação de momento? As tropas russas conseguiram avançar? Para quais áreas? Quais são os focos agora? Onde a Ucrânia tem mais dificuldades? Queria que o senhor nos passasse um diagnóstico da situação de momento, professor. Bom, é uma guerra terrível, né? São entre seis e sete milhões de ucranianos estão no exterior em refúgio, né? Você teve a volta de alguns deles para as áreas do território ucraniano que não estão sendo atacadas, né? Isso a gente chama de deslocamento interno. É aquele que é refugiado dentro do seu próprio território. Então, esse é o cenário humanitário, que também é bom a gente lembrar aqui. De qualquer forma, a Rússia tinha começado a guerra pela fronteira, mas já atacando alvos principais, como a própria capital, que chegou a sofrer certos bombardeios. Isso cessou. Então, agora, a Ucrânia tem sido atacada, principalmente, na região de Dombás, que é aquela região que tem uma parte representativa representativa de população russa ou que tem um favoritismo, ou que tem uma predileção por uma posição, obviamente, em relação à Rússia, favorecendo uma relação próxima à Rússia. Então, está se consolidando aquela região. Já se chegou a ligar com a Crimeia, que é aquela península bem ao sul do país, que já era dominada desde 2014, 2015, pela Rússia. Então, essa região fronteiriça está se consolidando. A Rússia, ela tem atacado alguns alvos fora dali, mas no sentido de desmobilizar com que forças militares cheguem àquela área, e não propriamente de tomar outras regiões do país. E é muito provável que ela esteja se organizando para tomar Odessa. Odessa ainda é uma pequena faixa ao sul, extremo sul da Ucrânia, onde a Ucrânia tem acesso ao mar. É o principal porto ucraniano. Ainda não está sob domínio russo, mas alguns bombardeios já aconteceram ali, e ali, para que a Rússia consiga dominar aquela região, ela vai necessitar de um esforço militar inédito em todo esse conflito, porque é uma área muito protegida pela Ucrânia, porque é essencial para o funcionamento da sua economia. Mas eu acredito que é para lá que vão as tropas russas nas próximas semanas, para tentar tomar a região que é na sua fronteira, o extremo sul da Ucrânia, e ligar ali a Moldávia já na outra ponta. Então, provavelmente, vá para esse caminho. Mas agora é uma consolidação, principalmente na região fronteiriça, para ligar com a Crimea. Perfeito. Então, o professor Manuel Furriella, professor de Relações Internacionais da FMU, sempre com a gente aqui na programação da Jovem Pan, nos ajudando a entender um pouco da dinâmica da política internacional. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença e um bom final de semana. Um ótimo final de semana para vocês.